Propor ações conjuntas das forças de segurança do Estado com foco na utilização da tecnologia para a efetivação de um novo sistema de segurança pública. Assim foi o encontro para a apresentação do projeto do Centro Integrado do Comando e Controle, que reuniu autoridades políticas e representantes dos vários setores da segurança pública estadual. O Centro de Comando e Controle é uma das parcerias que temos com o governo federal, o governo do Estado, e a ideia do governador Wellington Dias é exatamente integrar todas as forças e áreas da segurança envolvendo a partir desse centro de comando que vai tratar todas as diretrizes da política de segurança, incluindo a segurança na administração penitenciária. Exatamente, é um centro dialógico onde os diversos atores que atuam na segurança pública vão se interligar, vão se comunicar, no sentido de fazer a prevenção, de se antecipar em cenários de riscos. Então é importantíssimo, é aquela integração que nós falávamos desde o início ainda no plano de governo, é um modelo que já foi testado na Copa, já foi testado nas Olimpíadas, e agora nós estamos ampliando, estamos ampliando aqui também no Estado do Ciauí. E de forma colaborativa, o centro irá buscar atender as demandas da segurança do Estado, com planejamento estratégico e convergência de informações. Com o apoio de todo o policiamento, dos bombeiros, além dos órgãos de saúde. É um centro de referência tecnológica, com várias plataformas tecnológicas num ambiente onde eu envolvo várias agências de segurança pública, seja do município, do Estado ou órgãos federais, para que nesse ambiente tecnológico e de integração eu possa fazer o planejamento e a execução de ações integradas, seja no nível estratégico, no nível tático ou no nível operacional. O novo sistema que irá ser adotado no Piauí já está presente em 12 estados, e já foi testado durante a Copa do Mundo. Por aqui, a previsão de entrega é para o início do próximo ano. Nós estamos em uma etapa, eu acredito que é uma das mais fundamentais etapas desse processo do centro integrado, que é a visita técnica dos técnicos do Ministério da Justiça, da Senasp, e que venham aqui em loco visitar o local que nós destinamos a esse centro, vão visitar as instituições que nós alencamos como sendo parceiras desse projeto, que são o PRF, a Polícia Federal, o S-Trans, SAMU, o Bombeiro, Polícia Militar e Polícia Civil, farão uma visita técnica a essas instituições e daí já inicia-se o processo de construção física. O objetivo dessa equipe é exatamente trocar essas informações, pegar o que nós temos aqui e adequar o que vem no programa do centro de comando de controle.